O Champre V é um lugar apaixonante pra você e sua família passarem férias, feriados ou até morarem. O problema é o seguinte, é você ir até lá no primeiro dia e não fechar negócio. Tenho certeza que você vai fechar negócio. Se pegar a família e ir conhecer, vai fechar negócio. O telefone tá no vídeo, mas eu vou passar já o telefone pra você ir ligando. 40 39 3635 ou 6952 7705, quilômetro 38 da Via Anhanguera. Entre Campo Limpo, Paulista e Atibaia, 56 quilômetros de São Paulo. Num clima fantástico, com mais de 1 milhão de metros quadrados de lazer. Você tem quadras de tênis, quadra poliesportiva, piscina, restaurante, lagos, salões de jogos e muito mais, tá? E já tem água, luz, telefone, segurança 24 horas, coleta de lixo, toda a infraestrutura que o Champre V pode oferecer. Além de ser um lugar maravilhoso, você tá vendo nas imagens aí. E um detalhe importante é o seguinte, o preço. Semana passada, eles fizeram uma promoção. 5 primeiros lotes tinham 30% de desconto. Já foram todos esses lotes e muito mais. Essa semana eles voltam com a promoção. Mais 5 lotes com 30% de desconto. O preço que eu vou te passar é o preço cheio. Você vai chegar lá e falar assim, ó, eu sou um dos primeiros, então eu quero 30% de desconto, tá? Lotes a partir de 585 a 3 mil metros quadrados, tá? A partir de 21 mil e 200 reais. Como é que você vai fazer? Você vai dar uma entrada de 4.240 reais, que de repente você pode dividir, é só ir conversar com eles, tá? E o restante em 10 vezes de 1.696 reais. O importante é levar a família. O problema vai ser se levar a família e não querer fechar negócio. Todo mundo quer fechar negócio na hora que chega no Champre V, tá? 5 lotes com 30% de desconto só essa semana, tá? Mais 5, porque a semana passada, sucesso absoluto. Quilhomito 38 da Via Anhanguera. Telefone 4039-3635 ou 6952-7705. Vendas e imóveis. Marisa, não perca Champre V, um lugar apaixonante. Esperando só você e a sua família.